Oi, meu nome é Lara Cadoxa, eu sou cantora e atriz. O que eu mais gostava da aula do Alê era como ele conseguia balancear muito bem a teoria, a prática, os exercícios, as referências, então ele sempre contava alguma anedota de alguma coisa, se eu perguntava, não, mas eu não entendi direito, como que funciona isso daqui? Ele explicava tudo, assim, o conhecimento dele é absurdo e ele contava, explicava tudo, eu contava uma historinha, muito legal, e aí fazia, a gente fazia muitos exercícios, mas também ele sentava, não, vem aqui, deixa eu mostrar uma coisa nova que eu descobri, e a gente ficava vendo referências no YouTube e trocando ideias, então era muito dinâmica a aula, muito, muito legal, então tanto para a parte teórica quanto para a parte prática, eu amava fazer aula com ele. Um beijo, Alê, super, super obrigada por tudo!